É que foi no mundo inteiro, é que foi no mundo inteiro e eu volto a que lembrar E eu volto a que lembrar, a primeira feira do fumeiro, por quem foste a esculpear Moram à sombra da cabreira, moram à sombra da cabreira Onda por medos e lobos, e depois dessa ilusão, é que os estraga a todo Há homens madros e gordos, não há homens madros e gordos Por este mundo além, o conselho de cada homem deve mostrar o que tem Na hora de todo o balão, não venhas fazer campanha Às vezes fazeis o fumeiro, e não há alegria tamanha E para fazeres o fumeiro, comprais os presuntos na Espanha Mas eu uso o turmanha, mas eu uso o turmanha E põe-te a pau que já vai Como é que lá tem dos fumeiros, a dizê-lo ao nozneira cai Nenhum porquinho da corte, em Vieira do vinho sai Tu podias ser meu pai Tu podias ser meu pai E não te falto o respeito Mas agora eu vou falar E vou levar coisas a eito Muitos querem fazer o fumeiro Sem um pouco de aveito Ataco de qualquer jeito Ataco de qualquer jeito Levo-lhe as coisas ao contrário Levo-lhe as coisas ao contrário Produto certificado no mar Porque lá não tem rutinário Olha que lá na minha terra Olha lá na minha terra Já fico determinado É produto do que bom E produto certificado Do melhor que anda no mundo E que se o compra em todo lado Deves andar mal informado Deves andar mal informado O gabar nunca fica bem E que muitos faz o fumeiro E para ganhar notas também Mas os chouriços e presuntos Compram na fábrica que lá tem Tu, verão, tu não me ensinas Porque eu vejo teu olho nu E com respeito a essas coisas Olha, ainda sei mais que tu No tempo é limitado E já nos mandaram parar E um abraço para a assistência E que nos veio escutar E outro abraço aos amigos Que estão para nós a tocar Mas quem sou eu para julgar Mas quem sou eu para julgar Um conhecido ou um estranho Um conhecido ou um estranho Ou este é disparar As neiras de tal tamanho Boa tarde, minha gente Acabou-se o nosso espaço Que está-me a deixar doente Mas eu sei bem o que faço Deixo então para vós todos Do coração um forte abraço Parabéns também eu deixo Parabéns também eu deixo Assim quem uma festa faz Assim quem uma festa faz Olha que na região de Paris Outro povo não é capaz Tu eras tão bom rapaz Tu eras tão bom rapaz Tu eras tão bom rapaz Não sei para que tens no lado E a todos quantos me escutam Da minha parte obrigado Parabéns às cozinheiras Parabéns às cozinheiras Parabéns às cozinheiras Parabéns às cozinheiras Eu não vim dançar o tanto Agora dou parabéns Olhai ao arroz e frango Porque olha que eu estava bom Eu comi só o meu banho E por isso na cozinha O valor vai a quem eu tenho Um abraço para a copa E para a vossa associação Um abraço doce barico Para quantos presentes estão Cabo aí um cotubarão Cabo aí um cotubarão Que para trás nunca me fico Que para trás nunca me fico Eu estive a tratar com ele Custa por doce do rico Mas olha que é com amizade E essa pura verdadeira Mas ele é lambanzado E começa a dizer esmeira Dê-lhe então as boas palmas Que estes nunca esquecem E por muitas que vós bateis Não lhe dais as que merece Boa rapaz Batei lá umas palmas Oh rapazinho Caraca Palmas Não custa nada cantar assim Com boa Que os cantadores consertirem O espetáculo Simples Maravilha É mesmo, é mesmo Muito obrigado 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 Obrigado